A comissão em vista, a exposição, hoje a partir da... Passado o Natal, durante este mês, na sessão vespeitiva, a orquestra sinfônica... Hoje à noite, nesta sessão... Aguardada nesses arquivos. Entre os dias 23 de abril e 1º de maio, o Teatro dos Cerrados, o Mira Canavarros, recebe o espetáculo Pierre Gint, o imperador de si mesmo. Produzida pelo Grupo de Teatro Mosaico, a peça tem caráter beneficente e irá ajudar sete instituições filantrópicas. Pierre Gint é uma peça teatral em cinco atos, publicada em 14 de novembro de 1867, em Copenhague, capital da Dinamarca. 150 anos mais tarde, coube ao ator Sandro Lucosi, do Grupo de Teatro Mosaico, contar essa história para o público cuiabano. Ele interpreta 14 personagens no espetáculo Pierre Gint, o imperador de si mesmo, que fica em cartaz no Teatro Cerrados, o Mira Canavarros, entre os dias 23 de abril e 1º de maio. Eu estou ali com adereços, com figurinos, e eu vou trocando na frente do público. Quer dizer, tudo fica ali escondido no palco e vai saindo do chão de um objeto ou outro. E, às vezes, um copo na mão já é um personagem, às vezes uma casaca. Enfim, isso vai acontecendo de uma forma bastante dinâmica, o que torna o espetáculo agradável. É essa dinâmica que se tem de jogar o tempo inteiro com a plateia e ir revelando esses 14 personagens na trajetória que o Pierre Gint empreende em busca da realização do seu grande sonho, que é construir um império. Ao todo, serão seis apresentações, nos dias 23 e 24 de abril e de 28 a 1º de maio, com início previsto para as 20 horas. Sete instituições filantrópicas devem ser beneficiadas pela venda dos ingressos. São elas a Associação de Amigos da Criança com Câncer, a ACC Mato Grosso, Associação Espírita Vantuiu de Freitas, Casa Espírita Eurípedes Barzanufo, Casa Recanto Fraterno, Lar Irmã Dulce, Casas Caminho Redentor e Fundação Nova Suíça. Eu acompanho a realidade dessas casas, porque a gente faz visitas em várias instituições filantrópicas que precisam de muita ajuda. Para a representante da Associação Espírita Vantuiu de Freitas, a iniciativa é válida não somente pelo apoio financeiro. A entidade não conta com qualquer tipo de parceria de órgãos públicos e sobrevive apenas das doações e trabalhos voluntários. Nós desenvolvemos atividades com crianças, jovens, adultos. E não é somente na área social, na área da assistência, mas na educação, na formação espiritual e também na área de saúde. Quem é assistido pela entidade valoriza o trabalho. É o caso de Adelaide Silva. Depois de 10 anos de voluntariado dentro da própria associação, ela hoje recebe tratamento de saúde no local. Tudo me tratam bem, eu sou bem tratada aqui. Por todo mundo. Não é só a turma do Vantuiu, não. O pessoal que vem participar, logo eu tenho amizade com todo mundo. Graças a Deus. Além de ensinar o intelectual, ensina também os valores morais, onde as crianças irão levar para a sua casa um padrão de conduta diferenciado. Ensina os valores espirituais para ela. É um trabalho muito importante porque desenvolve a criança tanto no caráter ético quanto físico também. A Associação de Amigos da Criança com Câncer também receberá o apoio financeiro proporcionado pela venda de ingressos do espetáculo teatral. A representante da ACC ressaltou a importância da iniciativa e apontou a necessidade de outros tipos de doações. Nós precisamos de doações de frutas, verduras e carne. Elas podem estar trazendo pessoalmente aqui. Elas podem também estar entrando em contato. Se for uma quantia que não tem condição de trazer, a gente vai buscar. E também através de doações na conta da ACC. Nós vivemos, sobrevivemos, de doação, da ajuda do próximo. Seja monetariamente, pessoalmente, com a sua qualidade ou com a sua especificidade, inclusive profissional. A Comissão em Vista A exposição Hoje a partir da Passado o Natal Durante este mês Na Sessão Vespítica Orquestra Sinfônica Hoje à noite, nesta segunda Aguardada nesses arquivos A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL